E aí jovens da Lissária 43 e de todo o Brasil, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para você que ainda não me conhece, eu sou o Ronaldo Morales e no vídeo de hoje, meus amigos, tá aqui ó, chegou a minha vez, chegou a minha hora, vamos colocar a central programável em mais um vídeo aqui da saga do meu golzão turbo, projeto de rua aí, eu vou mostrar para vocês todos os detalhes, as particularidades para fazer esse carro funcionar e realizar mais uma etapa do meu sonho aí, de ter o carro injetado, turbo e agora com a central programável, que foi algo que foi além das expectativas, além daquilo que eu imaginava ter, mas graças ao bom Deus aí, o apoio dessa galera toda, agradecendo mais uma vez aí também o pessoal da Engepro, que mandou essa T4000, nós vamos colocá-la no gol. Aos cuidados de vinho elétrica, cara, um dos melhores eletricistas do Brasil é fazer parte desse projeto, então meu amigo, fica ligado e continua junto comigo. Galera, então vamos lá, vamos mostrar para vocês, está aqui na mão então a T4000, vamos abrir e mostrar em primeira mão e fazer como se fosse um unboxing aí, né? Então está aí ó, vem aqui um chaveirinho, vem o adesivo, vai pôr lá no lado de fora da goleta, a central em si, está aí cara, zero quilômetro, e aqui a parte de baixo, vem aí o chicote, né? Aqui também, vamos até tirar aqui para mostrar para vocês total aí, os parafusinhos aqui para fazer a conexão dela depois no painel ali, aqui no suporte, aqui é para fazer a leitura, né? Um notebook da vida, e aqui o chicote dela para fazer a instalação daí. Vai ligar a sonda também, né? Então já está aqui separado, ó, a sonda banda larga aqui, a sonda da Bosch, que também vai ser feito aí direto na central, porque ela já tem, né? O condicionador de sonda aqui na própria central, então não vai precisar aí de uma, de um WB meter aí, né? Então está aí cara, ó, zero bala, vamos abrir e começar a fazer a montagem no boletão aí. Mas mostrando para vocês, ó, então está, olha só que bacana galera, liga direto, cara, ó. Top demais, né cara, o negócio plug and play, ó, já está aqui então a sonda e o condicionador de sonda direto no chicote aqui, que depois vem para a central, cara, isso aí facilita bastante e economiza uma grana também aí, né? Para comprar aí o condicionador de sonda. Bom galera, é o seguinte, sabadão, olha lá, 11h15, quase 11h20 da manhã e está começando a mexer com o chicote aqui. Vamos ver o que que acontece aí. Tá vendo que funciona ainda hoje ou não? Então cara, sábado 11h20 começando agora, até vou mostrar para vocês aqui que o goleta está aqui ainda, ó. Está sem central, sem nada. Tá, tudo do cheitão original. Então é isso aí galera, direto ao assunto aqui do meu lado, grande Vini elétrica, o cara que é aí um dos grandes nomes aí entre os eletricistas aí de carros de arrancada e carros de lista do Brasil, o cara que faz o trampo aí nos carros da 43 e de várias outras listas, né Vini? Sim. Para serviço para bastante áreas aí, né? Conforme as listas, vai desenvolvendo cada vez mais e aumentando bastante. A gente vem prestando serviço para bastante áreas diferentes. Isso aí cara, foi meio difícil achar o cara aqui, porque meu, está em São Paulo, está no Mato Grosso, o cara está no Brasil inteiro aí. Mas cara, hoje, sabadão, deu certo, estamos aqui então. Vamos começar, cara, a desenrolar mais uma etapa desse sonho. Eu já até falei na abertura, Vini, que isso aqui está sendo um bônus, cara, do sonho. Porque meu sonho era ter o carrinho turbo injetado, né, centralzinho original. Quero que a galera que acompanhou o vídeo desde o início ali ficou sabendo, né? Mas aí eu falei, meu, graças a galera toda que está dando esse apoio aí, cara, tanto o Carlos quanto o Max da Ingeproc, né, fez essa parceria fantástica aí, cara, mandou essa T4000. Então agora nós vamos para esse bônus do projeto. Então assim, um sonho ainda maior do que eu imaginava, cara, então... Vai ver o sonho agora. É, cara. A gente está funcionando a injeção, né? Por enquanto está no original ainda. É, exatamente, que eu já estou curtindo, se divertindo pra caramba com o carro, a galera está acompanhando aí. Mas, meu, agora vai ficar um negócio bem mais bacana agora, com um funcionamento bem mais perfeito, preciso, né, Vini? A gente tem bastante opção agora, né? Questão de ponto, né? Os bicos, né? Usar mais um pouco mais do limite dos bicos, né? A gente consegue tirar um pouquinho mais ali, né? Ainda mais esses motores que são flex, é mais fácil de quebrar por causa da taxa, né? Agora com a injeção a gente consegue dar uma atrasadinha no ponto, dar uma ganhada ali, né? Mas, cara, vamos lá. Vamos bater um papo com a galera no seguinte. O que é o primeiro passo pra fazer aqui, Vini? Tem a central original do carro, tem o chicote, tem que fazer o chicote dessa nova. Como é que é? Desenrola aí pra galera entender. Cara, na verdade esse carro aqui, ele é original, né? A parte de injeção original. E o que a gente vamos fazer? A gente vamos tirar o chicote original dele. A gente optou por tirar o chicote original dele. Pra poder fazer uma instalação à parte. A gente poderia usar o chicote original? Poderia. A gente poderia pegar lá na central e interligar tudo. Que aí ia funcionar perfeito. Mas assim, por mais na estética, né? Ficar mais bonitinho, tudo. A gente resolveu arrancar ele fora e fazer separado da injeção. Então a elétrica da injeção original será saída fora. Certo? E vamos colocar uma elétrica independente só pra injeção dele. Da Ingepro. Entendeu? Então não vai ter nada compartilhado ali. Então tá aí galera. Bora, vamos meter uma na massa aí. Porque, meu, pensa na ansiedade. Tá dando aquele frio no estômago. O negócio... Já tô desesperado já pra ver se funcionando. Ligado a partida daquele rolê com o carro. E depois, cara, acho que a gente vai levar esse carro pro dinamômetro. Pra ver o que ganhou de potência, o que mudou em relação à configuração original ali. Então nós vamos tentar fazer isso aí também. Você vai acompanhar tudo com a gente aqui nessa resenha que a gente tá fazendo aqui da saga do Gozão Turbo, desse projeto de rua. Beleza? Bora lá então. Bom, Vini, então o primeiro passo aqui é desconectar aqui alguns dos sensores. É, aqui a gente vamos tirar o chicote original. E, Vini, é o seguinte, cara. O pessoal ouve falar lá de fazer a ligação da central sequencial, semisequencial, o carro original, como é que é e o que você acha melhor pra esse projeto, cara? Cara, na verdade seria bacana mesmo se fosse usar sequencial, né? Porém, aqui nesse projeto aqui, o Ronaldo preferiu manter mais originalidade do carro, entendeu? A preferência dele, né? Vai de cada cliente, do jeito que quer a ligação ou do preparador, né? Então a gente optou por usar semisequencial. A gente vai usar semisequencial, os bitos e vamos usar a centelha perdida e as bobinas. Então tá aí. Tirando então os sensores, vai tirar o chicote original do carro. O chicote original aqui, a gente plugou aqui uma parte, ó. Agora a gente já começa a tirar o chicote original do carro, que no caso seria a injeção original, né? Vamos soltar aqui. Vamos tirando, né? Se ligar, dá de roda lá. O legal é que, cara, como nesse carro aqui já é eletrônico, né? A velocidade de roda, né? Tem um sensorzinho ali no câmbio, né? Sim. Aí a velocidade do painel fica sempre perfeita e também na central vai ficar perfeita, né? Velocidade real mesmo. A gente surge bastante aí, dúvida aí do pessoal. Ah, mas o meu carro não tem, eu queria pôr. Falei, cara, pode comprar, você pode comprar. São duas opções. Ou você compra o do Gol G3, que é direto, eletrônico, né? Ou você compra o do Gol 95. Que ele tem a opção de você usar o cabo, que a gente usa bastante, isso aí no Gol quadrado. Você consegue usar o cabo original do painel e marcar na central. Entendeu? Aí você compra o do Gol 95 umbigo. Ele já vem com essas duas opções. Vamos também mexer aqui, né, cara? Dar uma limpada aqui nessa fiação que já era antiga do carro. E também, né? O Vini deu a ideia aí de comprar uns terminais de bateria bem bacana, hein, né, Vini? Pra dar um acabamento legal aí. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês aí como que vai ficar o trampo. Outra coisa, galera, que eu também mudei aqui, tirei a parte de pressurização que veio no kit original lá, né? Que era com as mangueiras aí de silicone e tudo mais, com também ali a parte das conexõezinhas, né? E optei por fazer por alumínio, a galera do Pug Escapamentos, que fez o escape, fez o difusor. Também fez esse trabalho pra mim. Eles já fizeram da maneira que eu pedi pra deixar ele mais já caindo aqui pra ser da turbina, né? Que depois eu quero colocar o elemento de ar aqui, o elemento filtrante, né? Aquela capa pra dar aquela escondida aqui, né? Então, ó, pra vocês verem. Agora já foi feita a pressurização inteira e alumínio. Daí não infla mais as mangueiras, né? A pressão vai direto aí, sem perda. Seguinte, Jó, vou mostrar pra vocês aqui dentro do painel. Foi tirada então aquela capa aqui. A fiação passa aí por dentro, né, Vini? É, que é bem simples, ó. A gente solta os parafusinhos aqui embaixo, são três parafusinhos. A gente tira a capinha. Ali você já consegue ver já a central original do carro, certo? Aí aqui tem uma travinha que você puxa isso aqui, ó. Tá vendo, galera, ó? Isso aqui são os conectores originais. Golbola, G3, G4. É tudo essa parte aqui, ó. Tá vendo? Aí a gente vai fazer o quê? A gente não vamos cortar nada. A gente vamos destravar. Aqui tem uma travinha, tá vendo aqui a amarelinha? A gente vamos destravar e vamos tirar essa parte aqui. Se futuramente ele quiser voltar o carro de original, Ah, eu vou vender o carro. O cara não quer que a injeção, quer o original. Algum senhor de idade queria comprar o carro, né? Ele pode arrancar a injeção, certo? Ele vai para o chicote original de novo no lugar. Vai plugar aqui. Tá vendo que vai soltar aqui, ó? Vai plugar aqui de volta, que são esses conectores aqui, ó. E para o chicote original de novo no carro, vai ficar a original de novo do carro. Então tá aí, pessoal. Tá solto aí agora, né, cara? Tá vendo? Essa aqui é a parte do carro e essa aqui é a parte do chicote da injeção. Agora que tiver a central aqui embaixo com o chicote, a gente faz um outro vídeo mostrando para vocês. É, moçada. Agora fica, cara, aquele dilema de saber onde que eu coloco a central, meu. Na cara do Gol, aqui no painel, no console central, aqui embaixo. Deixa eu mostrar para vocês aqui, então. Aqui. Como vai ter as funcionalidades, né, de velocidade, temperatura, tudo aqui, cara, né? Não precisa estar aparecendo 100%. Apesar de que ainda assim, olhando daqui dá para ver, né? Dá para ver os ponteiros ali atrás, ó. Dá para ter uma referência do odômetro, tudo aqui, né? Aí, aqui, qual será que o lugar ficaria mais bacana? Aqui no meio, fazer uma moldurinha depois aí para ficar aqui, como se fosse um multimídia. Ou se não, o mais comum que a galera faz para os carros de uso, que é colocar aqui embaixo. Ficaria, teoricamente, aqui, né? Mais deitadinha, assim, vamos dizer, né? Lógico que vai ter o ajuste certo aqui, né? Ficaria assim, né? Inclinado aqui para cima, tendo essa visão. Mas aí, agora fica essa questão, cara. Onde será que eu coloco? Bom, galera, mostrando aqui para vocês, então, o chicote agora da central passou aqui. Aí, vai começar a fazer o fechamento aqui agora, né? Então, está tomando forma o negócio aí. Já, já, a gente continua mostrando para vocês como está ficando aí. Então, um pouco aqui do quebra-cabeça para vocês, né? Os terminais de bateria que a gente comentou lá, cara. Vai ser esse aqui agora, né? Com o engatezinho rápido aqui. E esse pluguezinho aqui fica legal, cara, porque depois a fiação que vai saindo fica aparecendo. Tem essa capa aqui, né? Na verdade, ele vai ao contrário aqui. E aí, essa capa, ela esconde e fica as saídas dos fios assim, cara. Então, fica um acabamentinho bem mais bacana ali. Depois vocês vão ver como vai ficar no lugar. Então, vão ser substituídas as velas originais pelas velas de irigio, né? A sonda banda larga também que está aqui. Vamos tirar a original, colocá-la no mesmo lugar. Mas agora, daí, entra essa banda larga aqui, né? Que tem o chicote que já vai conectar direto com a T4000 ali, né? Que ela já tem o condicionador de sonda no painel dela. E tem um lugar específico para encaixar. E vamos estar substituindo a bobina original dele para um outro modelo da Bosch, linha original também. Mas esse aqui é o modelo igrejinha que a galera fala, né? Isso aí, Fih. Sabadão, 4h30 da tarde. Aquela moda de viola ao fundo, né, Vini? Chama, bebê. Aí, ó. E vai caminhando aí, ó. Agora está chegando aqui o chicote aqui na parte dos bicos, né, Vini? Já passou a malha, tá? Já passamos. Agora estamos tirando a sobra. Para a gente poder fechar. Já, já funciona. Já descureceu, ó. É, eu vou mostrar para a galera aí, ó. 6h e pouca, cara. Começando até aqui no relógio aqui, ó. 6h10 agora aí. E continuamos aqui. Ó, galera. Eu vou mostrar para vocês aí, ó. Mostrei aquela hora ali, né? Agora eu vou mostrar como que fica o acabamento aqui, né? Porque o soprador vai aquecendo aqui para eu mostrar para vocês aí como que vai ficar o final aí, né? Olha só que bacana, né? Como ele falou, né? O material termo retrato. Tem cola ali dentro. Aqueceu, grudou, pegou a forma ali e já era. Fica aí. É modelo, gente. Você quer aí, ó. Fica com a curvinha certinha ali da questão do conector aqui, né, cara? Olha só que bacana. Material bem diferenciado. Bacana para fazer o acabamento aí. Moçada, é o seguinte. Estou aqui dentro do carro agora. Ficou aquela dúvida onde que eu vou colocar, né? A central ali, né? O painelzinho ali. Eu tinha combinado com o Vini, cara, de colocar na frente aqui do odômetro, né? Mas aí, de repente, comecei a pensar em algumas outras coisas, possibilidades. Troquei uma ideia com a galera lá. Deu cada um deu uma opinião. E aí eu decidi de última hora aqui mudar. O Vini já tinha feito aqui, né? O suportezinho. Vou virar a câmera aqui para mostrar para vocês um pouquinho melhor. Porque a gente já tinha feito o suporte para colocar aqui, né? E deixar ela aqui na frente, né? Então já estava combinado isso aí. Deixa eu mostrar para vocês aqui. E ia ficar aqui, né? Mas aí é o seguinte, cara. Como vocês já sabem, eu uso esse carro no dia a dia. De vez em quando eu viajo com ele. Igual eu fui fazer o vídeo lá na casa do Demo. Fui fazer o vídeo lá em Jaguaria Riva na casa do Diego Nascimento da Caravan. Então, galera. Como eu estava comentando, decidi uma hora tirar então aqui do painel, né? Para não ficar aquele flagrantão ali. Aí nós vamos tirar aqui e comprar. Não vai ficar pronto hoje, obviamente. Mas eu vou ter que comprar agora uma moldura 2GIN. Para fazer o encaixe perfeito, cara. Mas vai ficar aqui. Mexendo aqui agora, né? Colocando... Acabou de colocar o conectorzinho aqui na bobina. A bobina nova já está no lugar ali, mas a galera às vezes não tem essa referência, né? O carro que ele tinha uma bobina original, o carro já tem roda fônica. E daí o que faltava ali para poder ter que trocar a bobina? Ou no caso, colocar o módulo lá que seria o ISD lá da Ingepro. É assim, essa bobina aqui, a gente fala bobina igrejinha, entendeu? Ela já tem um módulo integrado nela, entendeu? A gente não precisa usar o IS4. É o O2, tanto faz. O IS4 O2 é um módulo de ignição. Isso, para a bobina que não tem a ignição interna. Essa bobina já tem. Entendi. A gente optou por usar ela, entendeu? Como é um carro básico. Sim. Básico, a gente procura como é um carro de pista. Porém, a gente está usando essa bobina igrejinha que já tem a ignição interna, entendeu? E atende, né? Sim, atende. Fica filé. Se você for montar um carro com muita potência, aí você necessita... É tipo assim, é obrigatório você usar o IS4. Depende de cada bobina que você vai usar. Aí a bobina, o modelo igrejinha aí, que vai no Fox, vai no Golf, vai em vários carros ali. A áudio, né? Isso, mais moderninho. Está ali, vou dar um zoomzinho para você ver. Já identificado que a etiquetinha, tudo ali. Filé está aí no lugar que estava, o original inclusive, né? Não teve o lugar ali. Galera, vamos mostrar para vocês aqui agora. Ficou pronta aqui a parte do chicote aqui dos bicos, da injeção. Então está tudo devidamente etiquetadinho, né? Fazer a partida, né, Vino? Tem que colocar um mapinha ali, né? Básico ali para o carro ligar e tudo mais. Sim, fazer um mapinha básico. Depois, fazer um ajuste um pouco mais fino. Como eu comentei, né? Vamos ver se dá para levar esse carro com o dinamômetro. Depois, deixar um ajuste um pouco mais fino aí. Isso aqui, para quem não conhece, é o Gabriel, cara. O filho do Vini. Meu, pensa no molequinho firmeza, né, Vini? Ele está sempre lá nas listas, cara. No alinhador. É, cara. Está aprendendo a alinhar o carro do pai, cara. Meu, molequinho que é gente boa. Por quê, meu? Sempre educadinho, Vini. Chega lá, cara. Cumprimenta todo mundo. Menininho, gente boa demais. Eu tinha essa percepção dele lá. Mas hoje aqui, cara, ele está ali. Ele está segurando o copo de coca, mano. Vem trazer o copo de coca logo para mim, que não gosto muito. Aí, meu, tudo que o Vini pediu hoje aqui, ele fez. Cara, estava brincando com o molecadinho. O Vini chamava ele. Ele parava de brincar. Vinha aqui. Então, cara, ó. Quantos anos que você tem, jovem? Ó, 11 anos, molecada. Já está aqui ajudando o pai. O pai dele pediu para pegar a chata. Tem umas que eu nem sei qual que é. Ele já vai lá e pega, cara. Então, meu, menininho esperto. Outra coisa, cara. Eu vou virar a câmera aqui. A gente saiu para buscar uma fiação, umas coisas que o conector estava faltando, cara. Eu vim e falei, cara, vou ficar aqui. Pega o meu carrinho, vai lá. Falei, meu, não sei onde é. Ele falou, não. Gabriel sabe. Falei, ó, filho, vira aqui, vai ali. Chegou lá, pediu todas as coisas. Anotou tudo no celular, a parada, velho. Para não esquecer, chegou lá, pediu tudo. E dá uma brincada, porque ele falou, agora que você pediu tudo, vai lá e paga os negócios. Ele falou, ó, eu tenho meu dinheiro aqui. Se quiser, eu pago. Depois você só me devolve. Ó, menino, firmeza mesmo, hein, filho. Fala aí, cara. Tem um filho aí um pouquinho aqui. Que da hora, meu. Tem que falar de simular aqui. Não, cara. Massa mesmo, cara. Vê isso aqui junto com você, cara. Essa aí é a futura geração, né? É isso aí, cara. Aquela história, né, cara? Quando o cara é caprichoso, a gente tem que mostrar, meu. O fio da bateria aqui do negativo estava meio curtinho. Daí vai trocar o terminal, né? Obviamente teve que cortar aqui, ó. Daí aquele negócio de ficar puxando, esmigalhando o negócio. Ele falou, não, cara. Eu vou desmontar. Tirou o dosador do lugar, tudo. Foi lá, fez um outro cabo agora novo. Passou a malha, tudo. E aí agora vai colocar o chicote pra ficar sobrando ali certinho, cara. Aí sim, mano. Bom, galera. Agora começou o trampo aqui dentro do carro. O Vini já fez a ligação ali pra poder. Eu toque na tela e ligar o carro daí pela central. Tá finalizando ali. Daqui a pouquinho nós vamos fazer um provisório, né? Deixar a central aqui. Tá aí, jovens. Tá viva. O Vini conectou o notebook aqui. Vai começar agora a fazer o mapinha básico aqui, né, cara? Ó, chegou aquela hora de tirar o plástico, velho. Aí. É isso aí, jovens. Agora, ainda no sábado, 10h30 da noite. Mas chegou a hora de dar partida na viatura. Ficou pronto aqui o mapinha básico aqui. O Vini acabou de plugar o note aqui. E assim, né, cara? Parece uma coisa que é boba. Mas eu vou virar a tela aqui. Vou mostrar pra vocês aqui um negócio que, pra mim, cara, vai fazer muita diferença. É um negócio que é emocionante pra mim. Porque, meu, eu vi isso aqui acontecer por várias vezes nos carros da galera. E eu olhava e falava, nossa, meu, que negócio massa, né? E agora tá aqui pra acontecer no meu gol. Então eu vou compartilhar com vocês. Vou virar a câmera aqui. Tá aí, galera. A iluminação aqui tá à noite e tal. Não tá aquelas coisas. Mas, enfim, dá pra mostrar, né? Como eu falei, a gente mudou o lugar. Por isso que vai sair do painel. Ficou aqui no meio. Nós vamos precisar de uma moldura doidinha. Pra depois deixar aquele acabamento perfeitinho. Pra ficar aqui. Eu achei aí um negócio bacana. Ih, cara. Tá configurado aqui. Pra dar partida, cara. Na tela, cara. Isso aí que eu falei. Eu vi os carros, a galera da arrancada. Os oficinas, moleque, cara. Os carros de rua, a mesma coisa. Eles vinham lá e, ó, funcionava o carro aqui pelo botão Start da própria central, cara. E agora já tá ativado aí. Pode ir lá, então, Vini? Ah, macho. Vamos lá, então. Falei que não ia funcionar hoje. Aí, ó. Fazer a mágica acontecer, cara. Tá friozão, hein? Eu tô de blusa, que a galera tá vendo. Opa. Primeira. Vamos lá, de novo. Mete o pé no acelerador, que é coisa aí. Opa. É bonito, galera. Se liga aí. Vou dar um close aqui. Começando a subir o giro, pressão de combustível. Tá ali a sonda. A tensão da bateria, cara. Olha que massa. Pressão de óleo também. Aqui em cima o mapa, né? Temperatura do motor. Vai começar a subir daqui a pouquinho. Então, olha só que bacana, galera. As primeiras impressões aí. Cara, é um lance que, tipo, não tem como descrever, né, cara? Quando você vê umas coisas assim acontecendo, é muito massa. Imagina, na hora que tiver tudo certinho, cara, passar no tino, fazer o acerto fino do carro. Tá com a moldurinha aqui, painelzão do Gol, vai ficar chique. E aí, é só curtir, né, galera? E aí, Vini? Pegou. Pegou. Agora, vamos ajustar os restantes aqui, ver se não consegue deixar ainda lento. Bom, galera, é isso aí. Chegando ao final desse vídeo, então. Deu tudo certo aqui. Carro funcionando. Estou indo embora para casa. Vini encerrou aqui. Depois a gente vai vir com um acerto mais fino, né, Vini? Os detalhezinhos aí que ficou. Surge sempre o imprevistinho ou outro, mas tudo que é para ser resolvido. Então, aqui, tudo em ordem. Bora para a casa de Golzão G3. E aí, Vini? Pode descansar, né? Isso aí, cara. Mas aí, tá aí, ó. Tá funcionando. Atrasou um pouquinho, que teve algumas alterações que foram feitas, né? Como tirou o chicote original, tivemos que fazer chicote de painel, temperatura de óleo, temperatura do motor, velocímetro, RPM. Aí, isso acabou atrasando um pouco, né? Mas, o importante é que tá pronto. Falta só tirar uns pelinhos agora no mapa de acerto, né? Mas dá com um mapinha básico para ele poder se comover para lá e para cá. Depois vamos tirar o pelo daí. Tá lá. Partiu o camber agora. Moçada, então é isso aí, cara. Meu, feliz por mais uma etapa aqui concluída. Falta mais alguns ajustes, mas isso aí faz parte do desenvolvimento do carro. A ideia agora é levar ele para um dinamombo para fazer aquele acerto mais fininho, legal. Deixar um mapa estilo race. Podia que for dar um rolê lá no rei da rua, aparecer com o carro no autódromo. E o mapa 2 ali, que é para dar um rolê na rua, para ter economia, para ter autonomia aí. Então, muito bacana. Vou virar a câmera aqui novamente só para mostrar para vocês. Não dá para ficar filmando, porque agora eu estou sozinho, né? Para dirigir, filmar. Não rola agora, mas... A última impressão antes de eu ir embora aí. Tá aí, cara. Vai ficar bem legal. A hora que tiver a moldurinha, vou apagar a luz aqui, ó. Mas essa é a impressão, galera. Olha aí. Painel do carro bonitão. Continua aqui. Tudo filé. E aí a central aqui, né? Vai ficar sensacional. É isso aí, moçada. Obrigado mais uma vez aí. Espero que vocês tenham curtido, cara. Deixa o seu comentário aí. E para você que não está inscrito no canal ainda, meu amigo. Se inscreve no canal, ativa as notificações para receber todo o conteúdo da Lissara 43 em primeira mão para vocês, beleza? Grande abraço a todos e até o próximo vídeo.